Bom barato né, você vai assistir alguns lances de futebol agora, agora já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É, todos me chamam de Gabi, é, e também os fãs me chamam mais de... Quem te deu o apelo de Gabigol? Ah, foi brincadeira, foi brincadeira de moleque, é, tinha muito Gabriels no time, como eu fazia muito gol, aí ficou brincando, Gabigol, Gabigol, porque muita gente me chama de Gabi até hoje. E aí, eu comecei a colocar nas redes sociais, comecei a colocar na chuteira assim, mas algo bem, é, brincando mesmo, e aí acabou pegando. Ô, Gabriel, o Santos é um clube, é diferente, né? É. Caramba, velho, brota, craque lá, né? É, o Santos é uma equipe que eu tenho muito carinho e sempre vou ter, é, fui muito feliz lá e a torcida, creio eu, que conseguiu perceber isso dentro de campo, o quanto eu me doava, o quanto eu queria estar ali, é, então o Santos sempre vai guardar com muito carinho no coração. Ô, Gabigol, é inevitável também não perguntar isso pra você. Quando você foi vendido, foi uma venda altíssima, foi jogar num dos clubes do primeiro escala do futebol mundial que é a Inter de Milão, por exemplo, eu tinha certeza que você ia chegar lá e falar, pô, o Gabigol vai arrebentar de fazer gol. O que que aconteceu de verdade? Você acha que você errou em alguma coisa também ou não? Ah, não sei, eu acho que aquele lá era o momento certo de eu ir mesmo, eu queria coisas novas, tava precisando, é, outros ares, é, obviamente tava muito feliz no Santos, é, fui campeão das Olimpíadas com uma coleção que era, que era incrível, é, e pensei em sair do Santos, tinha algumas propostas, pensei na Inter de Milão, é, pelo carinho que eles tiveram comigo, com a minha família, até mesmo a torcida, é, que fui buscar no aeroporto. Então, eu acho que o que me faltou mesmo, é, o que eu consigo falar e que eu consigo expressar, é que eu não tive oportunidade de jogar, e sempre quando eu tive, foram, foram bem poucas, é, no Benfica também eu joguei cinco jogos, é, entrando no decorrer, o primeiro que eu fui titular eu fiz gol, é, não tive sequência de jogo, é, não tive sequência de jogo, e eu sou muito fominha, eu gosto de jogar, então, é, obviamente que respeito meus companheiros, respeito o meu momento, o momento de todos, mas eu gosto de estar participando no grupo, eu gosto de me sentir importante dentro do elenco, independente, né, como seja, então, creio eu que, que falta um pouco mais de oportunidade, sim, pra poder se lanchar. Mas ninguém na Inter conversava, te chamava pra uma conversa, olha, Gabigol, você tá chegando, calma, vai ter a sua hora? Eu, eu, eu procurava falar muito com o treinador, quando eu tinha oportunidade, né, é, 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 mas também o jogador consegue perceber quando o treinador conta contigo, quando não, é, obviamente que em alguns jogos eu não, não entrava e já sentia isso. Mas, desculpa, baseado em que você acha que o treinador não queria? Eu não sei, eu não sei, é, nos treinamentos eu era sempre, sempre me dedicava bastante, sempre buscava melhorar, quando eu entrava nos jogos também, sempre, ao meu ver, fui bem, é, quando tinha um pouquinho mais de distância, fiz um gol, então, mas, eu queria mesmo ter uma sequência de jogos pra poder, aí sim, falar, né, se você foi bem ou mal na Europa, eu não, é, não joguei. Mas é uma história mal resolvida. Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, mas na minha cabeça tá resolvido, eu acho que eu sempre dei meu máximo, e todos que me conhecem sabem quanto eu sou, é, batalhador, e eu sempre dou meu máximo, então, pra mim, internamente, tá resolvido. Eu acho que, obviamente, que pra eles, eu acho que não, porque em todos os clubes que eu passei, como o Santos, duas, duas vezes, agora no Flamengo, quando eu tô tendo sequência, eu tô indo bem, então, espero um dia ter sequência de algum clube europeu, é, como falo direto, eu sou da Inter de Milão ainda, então, vamos ver se isso um dia acontece. Ô, Gabigol, mas a mídia italiana não questionava lá? Muito, eu acho que isso foi uma das coisas que atrapalhou um pouco. Não, mas, por quê? Não, porque todo jogo a mídia falava com o treinador sobre isso, talvez o treinador deve ter se irritado um pouco, é, porque, é, se a gente pegar e analisar mesmo os jogos que eu entrei, você, depois você faz isso na sua casa, depois você me fala, eu acho que todos os jogos eu fui super bem, mas não tinha sequência, né, entrava cinco, dez, três minutos, não tive aquela sequência, a equipe também não via muito bem. Ser brasileiro pode ter atrapalhado? Por exemplo, tinha o Vangal, o Vangal se aposentou agora, acho que mês passado, semana passada, não me lembro, o Vangal não curtia jogador brasileiro, não. Olha, eu não sei, eu não sei, até porque lá tinha muitos brasileiros, né, comigo, tinha o Miranda, tinha o Felipe Melo, então, eu não sei o que aconteceu, mas na minha cabeça eu sempre, sempre fui treinar muito, muito feliz, muito dedicado, infelizmente as coisas não aconteceram. Ô, Gabigol, apesar dos seus 22 anos, você já tem uma história aí, né, e nesse programa aqui aparece uma galera do nada, gente, eu tenho um dossiê da tua vida, a tua vida tá aqui, ó, na minha mão. Meu Deus do céu, tenho medo dessas coisas aí. Ué, só quem deve, mas nisso, deixa eu ver, tira o boné, deixa eu ver, você tá em cabelo, por que o cabelo loiro aí? O que que te deu na loucura? Ah, sei lá. Mudou o normal? Ah, eu sempre mudo, né, dá pra ver aí, ó, cada foto é um cabelo. É, pior que nenhuma tá legal. Tá louco. Hã? Bonitão. A latinha não ajuda, né? Bonitão, bonitão. Mas, ô, Gabigol, tem um monte de gente pra falar com você, vamos ver quem é o primeiro convidado do Aqui com o Benja de hoje, recebendo o Gabigol. Manda as mensagens aí no Twitter, hashtag Gabigol Fox Sports. Vamos lá. Fala, Benja, prazer estar participando do programa, meu parceiro. Agora pra estar falando dessa figura aí, desse empolgado. Que eu tive o prazer de conhecer menino, agora já tá aí com seus 30 anos. Pô, o cara já conquistou bastante coisa, já, mano. Já menino, pô. Campeão pelo Santos, campeão olímpico. Hoje tá sendo um dos atilheiros pelo Mengão, foi atilheiro no Santos. Enfim, um cara que já ganhou bastante coisa. Tá quase com os 30 anos já, pô. Mas isso aí, isso daí é fruto do trabalho, é um cara que se dedica bastante. Eu tive, eu vi isso de perto, né, no dia a dia. Um grande amigo que eu fiz no futebol, torço muito por ele. E, ô, Gabi, conta aí pra ele o que a gente fazia com os meninos da vila quando a gente subia o profissional. Os meninos até tinham medo de subir o profissional. Por que que a gente fazia com eles? Conta aí pra ele aí, tá, mano? Então, Deus te abençoe. Tudo de bom, tá? Continua arrebentando. Um grande abraço. Fica com Deus. Pô, esse cara é o maior autoastral. Esse cara aí é... O cara é o seu preto na Turquia. É um fenômeno, um fenômeno. É um cara que também considero como um amigo pessoal. A gente teve a oportunidade de ficar muito tempo no Santos ali, né? E, realmente, a gente brincava bastante. O pessoal sofria ali com a gente. Mas o que agora conta? Não, porque a gente tem a mania de... No Santos, não sei se estão fazendo isso lá. Mas quando eu sou da base profissional, a gente raspava o cabelo deles. Passava a maquininha zero e todo mundo ia careca treinar. Depois só ficava com medo da gente. Porque eu sabia, se subisse ia ficar careca. Mas você quando subiu também tinha trote? Foi, o Neymar fez isso comigo. E raspou a cabeça? Na verdade, ele passou a tesoura no meu cabelo pra falar pra mim cortar. Ele falou assim, eu vou passar a tesoura, você vai botar a mania com o cabelo raspado. Ele passou, eu voltei com o cabelo normal. E aí, depois ele pegou e raspou o meu cabelo. Você conversa com o Neymar direto? Direto, não. A gente se conversa um pouquinho, mas direto, não. O Neymar tá feliz lá no Paris Saint-Germain, você acha? Olha, a gente nunca entra nesse mérito de falar de futebol. A gente sempre conversa sobre outras coisas. A gente não fala sobre isso. Mas creio eu que o Neymar é um cara diferenciado e merece todo o nosso respeito. Ô, Gabriel, tem mais gente pra querer falar com você aí. Vamos ver, roda aí. É o Zina, né? O famoso Zina. O Gabriel é parceiro, né? É um cara brincalhão, um cara bem extrovertido. Um cara muito profissional, né? Que se cobra muito, que treina muito. Até zoava aqui no treino, ele tentava fazer gol de mina. Conseguia de jeito nenhum, né? Aí ele ficava louco da vida. E quando fazia o gol, parecia que era um título, né? Saia brincando e falando. Mas é um grande atleta mostrando o seu potencial. É o Flamengo, o grande jogador que é. E aí, meu velho. E é... O Gabriel é um grande parceiro, né, cara? Que eu tenho. Não só dentro de campo ele foi, mas... É um amigo que eu levo pra minha vida inteira. Um cara que eu levei pra melhor terra do mundo, pra João Pessoa. Curtimos pra caramba lá. Conseguiu, né? Tô muito feliz, cara, com o seu sucesso. Espero que Deus continue te abençoando aí. Espero que você não se esqueça, viu? O Bruno Henrique tá tentando roubar o meu lugar, mas eu ainda sou o jogador que mais te deu assistência na carreira, meu velho. Jesus te abençoe, cara. Muito feliz. Espero que você continue fazendo gol menos contra a gente. Porque contra a gente o bicho vai pegar, meu velho. Valeu, irmão. Fica com Deus aí. Valeu, cara. Boa sorte, Deus abençoe. Não empolga não, viu? Você é empolgado. São dois caras que também conviviam no Santos e são caras que eu particularmente amo muito, principalmente o Vitor Ferraz ali. Sempre gostei muito de jogar ao lado dele. Eu acho que foi um dos jogadores que até hoje ficou mais me entendido de campo ali. Os dois são amigos pessoais, amigos que a gente se divertia muito nos treinos. Principalmente com o Wanderlei ali, né? Que ele é um cara muito competitivo e eu também sou. Então a gente sempre disputava ali no treino. Ô, empolgado. Todo mundo chama de empolgado. Gabriel, você deve ser chato pra cacete. Hein? Então, na verdade... No dia a dia você enche o saco de todo mundo. Na verdade eu sou muito tímido. Eu tô vendo. Eu sou muito tímido. Verdade. Mas aí quando eu acabo pegando amizade, convivência com uma pessoa, eu começo a ser chato, começo a brincar com todo mundo. E eles ficam bravo comigo. Você tomou umas porradas dos caras lá de vez em quando? Opa, direto. Direto. Quando eu subi principalmente. Agora não, agora não. Agora eu já sou um dos mais velhos. Agora eu tenho 22 anos, tenho mais experiência, mas o pessoal sofre comigo. É por isso que eles estão falando isso aí. Ô, Gabriel, o Wanderlei falou um negócio. Pô, os dois falaram. Pô, não marca contra a gente. Como será enfrentar o Santos no Campeonato Brasileiro? Na Vila Belmiro, por exemplo. Olha, vai ser muito diferente pra mim. Confesso que eu nunca na minha vida pensei em enfrentar o Santos. Mas hoje eu tô muito feliz no Flamengo. Vou respeitar, obviamente, a torcida do Santos. Os meus companheiros, que pra mim são irmãos. São pessoas que eu realmente amo. Se eu pudesse trazer todos pro Flamengo, hoje eu traria. Mas, infelizmente, as coisas... E eu acho que isso ficou muito claro pra todas. Que não foi uma vontade minha, né? Acho que o presidente do Santos não me procurou depois, quando acabou o contrato. Não procurou meus pais. Então eu fiquei livre. Não procurou? Não. Não procurou e... Não, pera aí, pera aí. É, vai, vai, vai. Tá faltando lá um mês pra vencer teu contrato. Não, ninguém procurou. Ninguém falou, chamou teu agente, teu pai, falou, Gabriel, vem cá, vamos sentar e conversar pro ano que vem? Não. Eu acho que... Eu sempre falei isso, mas talvez não ficou tão claro. Talvez pelas condições do Santos, financeiramente. Mas não fui procurado depois, de nenhuma maneira de poder ficar. Como eu falei, eu sempre respeitei a camisa do Santos. Eu sempre vou respeitar. Eu era da Interes de Milão. E aí surgiu o interesse do Flamengo. E aí aconteceu. Eu tenho uma história, eu tenho uma história... Tenho meio essas coisas aí. Que é uma fonte muito boa. Agora, se você vai falar, se você falar pra mim bem, já é mentira, vou fazer o quê? Aconteceu o seguinte. Você passou o Réveillon em Jurerê? Que isso, cara. Isso aí é perigoso, hein? Passou ou não passou em Jurerê? Passei. Então, a fonte já não tá mentindo. Então eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Não falei no ar nunca. Olha aí que você vai falar aí, hein? Não, não tem sacanagem nenhuma. Não tem sacanagem nenhuma. Mas você vê, a pessoa me ligou e falou o seguinte. Você estava muito bem encaminhado com o Corinthians. Já tinha até acertado um salário. Tinha toda uma estratégia pra levar você pro Corinthians, porque o Corinthians tem um teto salarial. Você, eu não vou entrar no mérito de número. Você ganharia bem acima desse teto. E no Réveillon, você pegou o telefone e ligou pro Andrés e falou, Pô, Presida, eu tô indo pro Flamengo. É tanto, eu tô indo pro Flamengo. É mentira? É, tava em Jurerê, de férias. Ele só vai confirmar isso, o resto ele vai falar que é mentira. Não, houve sim uma conversa, mas nada da minha parte. O Thiaguinho ficava me perturbando pra ir pro Corinthians. E houve uma conversa com meus empresários, não só do Corinthians, mas de outros times. Não escolhi o Flamengo por causa de dinheiro. Isso sempre deixei muito claro. E todas as minhas escolhas no futebol não foi por causa de dinheiro. Eu gosto de me sentir feliz, me sentir importante. Acho que não lembro se eu falei com ele pessoalmente. Não, eu queria por telefone. Mas eu sempre fui muito claro nas minhas decisões, tento ser muito claro nas minhas entrevistas. E quando eu pinto a negociação do Flamengo, porque não negociava praticamente comigo. Negociava mais com a Inter de Milão. E aí eles tiveram um acerto e eu acabei vindo pro Flamengo. Mas que teve uma conversa. E estaria até num patamar um pouco mais adiantado com o Corinthians? Tinha? Não, teve conversas com o Corinthians, contra os times também. Até pela amizade que eu tenho com o Andrés, a gente conversou, mas acabou que não deu certo. Então tá bom. Então a minha história não tá tão errada não. Não, não, não. Gabigol, mas tem mais gente aí pra falar com você. Vamos ver, vamos ver. Roda aí. Fala, Benja. Tudo bem? Bom programa. Certeza que vai ser um grande programa. Dois craques juntos hoje. Você e o Gabriel. Grande abraço pros dois. Contar uma história aqui com o Gabriel. Ele chegou a uma marca de quatro jogos e quatro gols consecutivos no Campeonato Paulista ano passado com a gente no Santos. E um desses jogos foi uma vitória contra o São Paulo no Morumbi. Um a zero o gol dele. Aí eu saí pra jantar com a minha esposa depois do jogo. Aí cheguei no restaurante. Tava vazio, olhei uma mesa, tinha um cara parecido com ele. Falei, pô, parece Gabriel. Falei, não, não é, né? Deve estar comemorando a vitória, um belo gol. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Comentei com a minha esposa. Aí fui no banheiro. Quando voltei, falei, vou passar lá perto da mesa pra ver ele. Tava de boné. Aí cheguei, era ele mesmo. Falei, Gabriel, tudo bem? Daí aquela conferida rápida, né? Do professor na mesa. Ele bebendo água, jantando. Falei, pô, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Tá sem ambiente? Quer sentar com a gente? Ele, não, já tô indo. Falei, só vou descansar. Amanhã vou chegar cedo. Tem que me tratar. Tomei uma pancada. Mas falei, preocupa. Ele, não, nada sério. Vou chegar cedo pra tratar, pra trabalhar. Falei, ah, legal. Então, uma grata surpresa, né? A gente vê um menino jovem. E focado do jeito que ele é. Então, tudo que acontece na vida dele não é por acaso. Ele é um menino extremamente competitivo. Extremamente profissional. E fico feliz por tudo que ele tá vivendo hoje. Tô sentindo na torcida sempre por ele. Mas pergunta pra ele aí quando ele vai me pagar o almoço que ele tá me devendo. Um grande abraço e um bom programa pra vocês. Um grande abraço, Jair Ventura. Eu vou aproveitar também, já que o programa hoje é pra esculhambar o cidadão, você também me deve um jantar, porque nós fizemos uma aposta no ar. Foi, foi. Quer dizer, você deve jantar pra mim? Você deve almoço pra ele? Por que que você tá ruzinho de grana? Não. Pra não pagar? Paga o rabo. Paga de refeição. Não, Jair, Jair é um cara que realmente foi especial pra mim. Eu tava vindo do Benfica e a gente pôde conversar. Foi uma das pessoas que me fez querer jogar de centroavante, né? Que é uma posição que eu não atuava. Essa história aí é verdade. Por incrível que pareça, é verdade. Você tava sozinho, Gabigol? Tava, porque eu saí do jogo, a gente saiu do Morumbi, a gente ia ganhar de 1x0. E aí eu fui jantar num restaurante de uma amiga minha. E aí eu acabei jantando e tava indo pra cá, tomando uma pancada. Só que ele não acreditou muito em mim. Porque eu tava lá sozinho, tava comendo e já ia pra casa. É porque eu acho que também as pessoas devem me ver dentro de campo e talvez fora. E devem achar uma coisa, mas eu sou outra. Ah, tadinho. Não, não. Tadinho nunca. Mas deixa eu falar, isso que você falou, eu acho um negócio legal. O futebol hoje tá chato, você não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. Você comemora um gol, não sei o quê. Outro dia tinha uma polêmica tua com o Jael, né? É, foi. O Jael, aquilo era de sacanagem ou era polêmica séria? Não, eu levei na brincadeira. Eu achei que era zoeira. Eu também levei na brincadeira. Aí ele entrou no mérito de título, aí eu não respondi mais. Mas o Jael levou a séria? Eu não sei. Eu fiz a comemoração e aí ele postou. Eu faço muito tempo essa comemoração já. E quando eu faço assim, não é pra mostrar que eu sou forte. Essa comemoração é porque eu sempre falo que toda a minha força, a minha capacidade vem de Deus. Então eu sempre faço essa comemoração pra louvar a Deus, não pra mostrar que eu sou forte. Até porque... Até porque você não sou forte. Então, eu acho que eu levei muito na brincadeira. Meus amigos também de WhatsApp começaram a brincar. Foi provado que eu fiz primeiro aí. Mas depois que você fala sobre títulos, sobre coisas assim, aí eu não fiquei quieto. Mas é isso que você falou, você falou uma verdade. Pô, as pessoas me veem dentro de campo e eu faço uma outra imagem. E sabe o que acontece? Essa é uma impressão minha, Gabriel. O futebol tá chato, cara. Tá cinza. Você não pode fazer nada. Você não pode comemorar um gol, você não pode zoar. Você não pode fazer uma aposta. Qualquer coisa é motivo de crítica. E a gente vê você hoje dentro de campo, é um amorato, cara. Por isso que essa molecada toda gosta de você. É incrível. Uma cena marcante pra mim foi no passado, o Flamengo e Santos. Foi no Maracanã? Qual? Desculpa, Palmeiras e Santos. Ah, tá. Palmeiras e Santos, no Flamengo. Caramba, foi no Allianz, né? No Allianz. Tinha um milhão de garotos torcedor no Palmeiras, de criancinha com você. A criançada te adora. É, realmente tem sido muito especial esse carinho deles comigo. Talvez por ser muito novo também e às vezes fazer coisas que muitas pessoas têm vontade de fazer, mas não fazem. Talvez em dançar, em fazer algo diferente. Mas eu acho que esse carinho é muito importante pra mim, principalmente da criança, porque é puro. Então eu espero que continue assim. Você às vezes se preocupa com essas coisas? Porque você tem uma influência com as crianças hoje enorme. e não só crianças que torcem pro Flamengo. É muito louco isso, né? É, muito legal. Você se preocupa às vezes? Fala, pô, precisa tomar cuidado porque essa criançada tudo... Então, eu sou um cara muito tranquilo. Por mais que não pareça, eu sou um cara muito tranquilo. Então eu não preciso nem tomar muito cuidado com o que eu faço. Obviamente que eu faço as minhas coisas, tenho uma vida normal. Mas eu sou muito tranquilo. Então creio eu que eu nem preciso ter tanto cuidado assim. Mas obviamente que algumas coisas a gente pensa antes fazer pra também não influenciar outras pessoas. Mas creio eu que minha vida é muito tranquila. Ô Gabigol, de onde surgiu essa paixão do torcedor do Flamengo por você no passado naquele Santos Flamengo, né? Uma torcida do Maracanã que tem um anão, um anão, o Gabigol é do Mengão. Aquilo, qual foi a tua reação na hora dentro do campo? Eu sempre, eu sempre falei isso, sempre expressei pros meus companheiros mesmo ali que eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo. Eu sou um cara que gosta muito de ter motivação jogo a jogo. Eu não penso em ser campeão daqui três, quatro meses. E tudo jogo aqui no Flamengo tem uma motivação nova pra mim. Ontem, no último jogo, tinha 15 mil pessoas numa terça-feira. Isso ali te incentiva, isso me dá fome. Eu vi que a torcida do Flamengo tem fome de título também e meus companheiros. Então eu acho que foi uma coisa realmente perfeita. O que eles querem também querem, então acho que combinou bastante. Mas no campo, o jogador às vezes ouve, às vezes o cara tá tão concentrado que não dá muita atenção para o arquivo do cara. É, não, eu particularmente eu gosto de ouvir e sinto isso vindo deles e isso me dá um gás, acho que é impressionante. E qual foi a tua reação na hora? Mas obviamente que não... Ah, na hora? Ah, porque o jogo tá rolando, a torcida adversária gritando ão, 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 Gabigol e Domingão. Baseado em quê? Não tinha nada. Eu acho que tinha algumas matérias saindo já, antes desse jogo aí. E desde quando eu cheguei no Rio, já vi algumas pessoas falando, nas minhas férias também. Mas eu não consegui explicar o que aconteceu, só sei que eu fiquei muito feliz e tô muito feliz no Flamengo. Então, Gabigol, tem mais gente? Olha, você enche o saco lá também? No Flamengo? Já, já. Tô com medo aí. Hã? Tem cara do Flamengo aí? Lógico que tem, né? Lógico que tem. Vamos ver quem vem falar com o Gabigol aí. Fala, Nego Ney. Irmão, tô aqui pra falar um pouco dessa nossa parceria dentro e fora de campo que a gente construiu desde a época do Santos e hoje aqui no Flamengo. Estou muito feliz com nossa amizade, com nosso entrosamento e com as nossas resenhas. Que aqui a gente possa construir e conquistar grandes coisas. Tamo junto, viu? Grande abraço, fica com Deus. Tamo junto, Moreno. Beijão, tchau, molecote. Moreno. Ah, é outro cara também que eu conheci no Santos, né? Ele teve um período difícil lá no Santos e sempre tá machucando. E desde quando eu cheguei no Santos, eu falei que tinha vontade de jogar ao lado dele porque as características se coincidem e sempre via jogos lá na Itália, em Portugal, dele. E vi que era uma coisa impressionante. A gente acabou ficando muito amigos, né? Nesse período no Santos que foi difícil pra ele, sempre apoiei ele, sempre estive do lado dele. E eu perturbei ele demais pra vir pro Flamengo. É mesmo? Você ficava ligando? Ficava toda hora, toda hora. Eu saí do treino e ligava pra ele. Pô, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E ele, não, vamos ver, tá? Porque foi uma situação meio complicada, né? Sempre, sempre foi muito amigo dentro e fora de campo. E sempre quero estar ao lado dos meus amigos. Não, mas você não é bobo não, né? É só a cara, né? Porque eu vou te falar, o Bruno Henrique, antes de tomar aquela bolada no olho, que ele teve aquele problema sério, eu vou dizer um negócio pra você. Pra mim, na época, era o melhor atacante do futebol brasileiro. Não, pra mim, eu acho que hoje também ele tem feito coisas realmente anormais, porque ele tem força pra atacar, força pra marcar, cabeceia, chuta, finaliza bem. E ele tem uma vantagem. Realmente é completo. Por isso você não é bobo, né? Porque com ele você tem obrigação de fazer o dobro de gol que você tava planejando. Sabe por quê? Porque ele não é fominha, meu. Não, não. Tudo ele faz questão, até naquele Flamengo e Vasco, que o Rodrigo perdeu o gol. Ah, foi, foi. Pô, ele podia ter feito, mas não, ele foi tocar pro Rodrigo. É uma característica dele e eu também sempre falo pra ele que pra gente poder se ajudar dentro de campo, independente de quem faça o gol, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas não acreditam, mas o que me deixa feliz mesmo de sair de campo é quando eu venço, eu sou vencedor e independente de quem faça o gol, eu acho que o importante mesmo é o grupo ir bem e a gente sair vencedor. Pô, Gabigol e Bruno Henrique, tô falando, tem que fazer gol pra caramba esse ano. Vamos agora, tem mais gente aí, esse é gente boa, viu? Pô, esse é sacaneável, aí é comigo que você vai se ver, porque esse cara é boa praça demais. Vamos ver, roda aí. Grande beija, um grande abraço aí pra você, parabéns pelo trabalho. Hoje você tá recebendo aí um irmão, Gabriel, pô, um moleque que a gente tem muitas histórias juntas, principalmente na Olimpíadas, que foi um momento que vai ficar marcado pra sempre em nossas memórias, nossa primeira convocação pra principal, a gente foi junto, a gente estreou junto na principal e hoje a gente tem aí a oportunidade de jogar juntos e em busca de grandes coisas nesse ano. Gabriel, conta aí pro Benji aí que você tá tentando chegar no percentual de gordura aí e você não consegue, valeu? Tamo junto, meu irmão, que Deus te abençoe sempre aí, que esse ano seja um ano muito iluminado pra nós e pra terminar aí, termina aí com a dancinha do Nego Ney aí pra nós, valeu? Tamo junto, irmão. O cara só tem Nego Ney agora, hein? Meu Deus do céu. Não, o Rodrigo também é outra pessoa que eu acabei conhecendo. A gente pôde mais. Demais, nas seleções de base. A gente acabou pegando uma amizade muito legal também e também perturbei ele muito pra vir pra cá. E ele também me ligou bastante, até porque a gente foi campeão junto, né? E eu brinco, ele, quando a gente janta junto, a gente é campeão. Fico falando, come aqui do meu lado, come aqui do meu lado. Então é realmente uma pessoa que merece todo o nosso respeito, porque também pra mim é um dos melhores jogueiros do Brasil. Agora deixa eu te falar, você falou, pô, eu também enchi o saco do Rodrigo Caio Pavin, enchi o saco do Bruno Henrique e tal. Mas da onde surgia isso? O dirigente, por exemplo, o Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo. O cara falava, olha, Bruno, o Gabigol, vou contratar o fulano. Não, não, não. A gente via matérias. Matéria e aí ligado? A gente sempre conversa, principalmente eu e o Bruno Henrique. A gente sempre se fala durante as férias e acabou que a gente conversou e eu vi que ele veio. Aí ele começou a me ligar, depois eu vim, depois veio o Bruno. Então, acho que são coisas normais de futebol. Qual amigo que você ligou e não rolou de vim agora? Você encheu o saco, vem e não rolou. Caraca. Mas é porque é difícil falar. Mas um jogador que eu passei as férias com ele e queria jogar junto com ele era o Luan. O Luan do Grêmio? É. Apintou alguma coisa do Flamengo, eu acho. E a gente estava de férias junto, a gente passou as férias junto lá em Joderê e eu falei para ele, pô, vamos para o Flamengo, vamos para o Flamengo, mas acabou não acontecendo. Ó, Gabigol, me indica lá também. Não, mas não tem esse potencial tudo não. Agora eu tô vendo, de três você acertou dois? Não, mas porque, pô, os caras também queriam, né? Agora, vem cá. O percentual de gordura, mas aí eu sou testemunha, eu vou ser parceiro do cara. Todo dia a gente tá junto numa churrascaria, o cara não comeu um pedaço de carne. Você pediu aquele omelete e uma água. Eu falei, pô, vai ficar preso. Não, mas igual o Rodrigo não dá, não. É porque eu faço dieta, né? E eu fico brincando com ele, com o Rodrigo, porque ele não come, né? O Rodrigo é seco, parece um palito. E eu não como e fico e não consigo chegar no percentual dele. E a gente fica brincando com isso aí, mais um dia eu vou conseguir. Ô, Gabigol, tem mais gente aí, hein? Aquela medalha é a peça, né? Aquela medalha é a peça. Vamos ver aí. Tudo bom, beija? É um prazer estar participando do seu programa. É uma justa homenagem ao teu convidado, Gabigol, Gabriel. É um cara que eu tive o prazer de estar junto num evento tão importante como os Jogos Olímpicos. Foi um enorme prazer trabalhar contigo. Você foi muito importante. Eu não tive a oportunidade de falar isso, mas me recordo que na final sentamos ali pra combinar, né? Pra ver como é que nós poderíamos ganhar da equipe alemã. E lembro que você fez uma função que até então não apareceria pra torcida, pro público. Quero te dizer, hoje, que você cumpriu muito bem a função. Você teve um grande mérito nessa medalha. Até porque foi uma função ingrata, né? Sabemos que os dois laterais trabalhavam em amplitude e você cumpriu tudo isso. Se desgastou demais em prol da equipe e do conjunto. Então, uma satisfação, saudade das conversas, do bate-papo. E sempre na torcida, te desejando um enorme sucesso, mais ainda do que você já tem. Porque você é um cara que merece. Forte abraço. Caramba, hein? É, a gente teve uma conversa... Os caras tão dando muita moral pra você aqui, velho. A gente teve uma conversa antes daquele jogo ali contra a Alemanha. A gente sabia que eles tinham uma grande equipe. E, realmente, a lateral deles atacava muito. E ele chegou e me falou assim, então, você vai ter que fazer isso aqui pra mim. Eu falei, não, vamos pra cima, vamos ser campeão, independente de quem joga. Então, eu tive uma função um pouquinho mais recuada ali naquele jogo da final. Mas, graças a Deus, a gente foi campeão. Ô, Gabigol, qual que era o peso que tinha? Porque era o único título que a gente não tinha. A única conquista era uma medalha de ouro no futebol, numa Olimpíada, né? E é o seguinte, quando ganha, algumas pessoas querem tirar o mérito. Mas, quando perde, tá vendo? A gente nunca ganha isso aí. Tinha muito peso? A cobrança era muito grande? Olha, tinha, obviamente que tinha. Mas, entre a gente ali, principalmente eu. Não sei, a gente não chegou a conversar com eles sobre isso. Mas, eu e o Rodrigo Cássio, a gente sempre conversou bastante. Eu tinha certeza que a gente era campeão. Pelo time que a gente tinha, pelo ambiente que a gente tinha. Obviamente que no começo ali, a gente tem um pouco de dificuldade. A bola não entrava. A gente realmente massacrava a equipe adversária. Mas, a bola não entrava. Mas, quando a gente conseguiu a primeira e a segunda vitória, eu sabia que a gente ia embalar e ser campeão. Quando o atacante fica um tempo sem fazer gol, ô Gabigol, você assiste os programas de futebol? Você ouve? Não vejo nada. Não vejo nada. Primeira vez que eu fui ver agora no ano, eu acho que foi agora que a gente tava tentando gravar. Eu não vejo. Quando, por exemplo, começa uma cornetagem, começa a crítica? Eu não vejo. Eu não vejo. Isso atrapalha? Você acha que se vê? Não. Atrapalha? Eu, vou ser bem sincero, fora a gente já conversou sobre isso, não gosto quando falo da minha vida pessoal, como já falaram aqui na Fox. Eu não pude encontrar as pessoas que falaram, mas se eu encontrar, eu vou falar. Falaram que eu andava com marginais, que a minha família era isso e aquilo. Isso da minha vida pessoal, eu realmente não gosto. Mas também não vejo. Se fala também, eu já não sei. Ô Gabigol, qual que é a emoção, pra quem joga no Flamengo, de entrar no Maracanã, lotado, vermelho e preto, com aquela torcida que realmente é alucinante, gritando o seu nome? É realmente uma coisa, graças a Deus, só joguei em grandes times, times espetaculares, mas a torcida do Flamengo é algo que eu não consigo explicar, até o temor com o Fabinho aqui, que tá comigo aqui. Chego em casa, falo pra ele assim, ele assim, e aí, como é que foi? Eu falo, mano, não consigo explicar. Mas eu acho que todo jogador tem que tentar jogar no Flamengo um dia pra sentir isso, porque é algo inexplicável. Esse pessoal aqui é flamenguista, ô Gabigol? Dá uma olhada. Pessoal rubro-negro ou não? Vamos ver. Oi, pessoal da Fox. Oi, beija, tudo bem? Falar do Gabriel é muito fácil. O Gabriel é um estudioso, trabalhador, dedicado. Então tudo que tá acontecendo com ele hoje é resultado do trabalho dele. E ele sabe que pode contar sempre com a gente. A gente tá sempre onde ele está. Eu, meu esposo, a minha filha. E tamo junto com ele. Então dá tranquilidade pra que ele mostre o trabalho dele e que dê esse resultado que tá dando agora. Nós tamo sempre junto com ele e nós te amamos. Um beijo, Gabriel. Força! Fala, pessoal da Fox. Fala, beija. Tudo bem? E aí, meu guerreiro? Tranquilo? É assim que eu te chamo, né? Bom, falar de você, cara, é simples, né? É um orgulho ter você como filho. É um rapaz trabalhador, né? Dedicado no que faz. E queria deixar aqui uma mensagem pra você. Esteja onde estiver, como você estiver, nos momentos bons, nos momentos ruins, voltar do seu lado. Mesmo te enchendo o saco, né? Como você fala. Mas eu sou assim mesmo. Sou chato. Mas é um cara que sempre quer o seu bem. Você pode ter certeza disso. Eu te amo. Continua assim. Que flutos melhores ainda virão. Oi, pessoal da Fox. Oi, beija. Oi, bi. Você sabe que eu não sou muito de aparecer nessas coisas, mas você sabe que quando é por você eu sempre faço um esforcinho, né? Enfim. Eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de ter você como irmão. Que eu não poderia ter irmão melhor. Que eu sou muito grata por tudo que você faz pela gente, principalmente por mim. E que cada dia que passa eu me inspiro cada vez mais em você. Pela sua garra, sua determinação, a sua força de vontade por tudo que quer. E que com você eu aprendi que por mais que a gente caia, a gente tem força pra levantar. E atrás do que a gente quer e que a gente sempre tem chance de conseguir nosso melhor. Então, eu queria te dizer que você é tudo pra mim. Tudo pra mim. Eu farei de tudo pra você. Mesmo você sendo chatinho às vezes comigo. Eu não poderia ter irmão melhor. Então, eu queria dizer que eu te amo muito, muito, muito. Eu vou sempre estar aqui pra você. Apesar de tudo e apesar de todos eu sempre vou estar aqui pra você. Acho que é tudo pra mim, né? Minha família, as pessoas que mais me ajudam, que mais convivem comigo. São pessoas que sempre estão ao meu lado, independente. Eu sei disso. E tudo que eu faço, eles sabem que é por eles. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um intervalo. E você que está em casa, eu vou dizer um negócio pra vocês. O empolgado aqui, ele é cheio de querer ser, né? Ele zoa todo mundo, enche o saco de todo mundo, né? Aqui eu também sou empolgado. Aguardem, aguardem a segunda parte desse programa. Não sai daí, não. Tá bom? Vou vingar todo mundo. A gente já volta.